Para aceder as folhas de cálculo do Google, tens duas formas de fazer usando o teu dispositivo móvel. Podes ir a Google Drive, em seguida tocar no mais e escolher a opção Google Sheets e a Drive cria-te, se tiveres a aplicação Google folhas de cálculo no teu telemóvel ou tablet, uma folha de cálculo nova para poderes trabalhar. Outra forma de o fazer é aceder diretamente à aplicação Sheets, onde podes aceder a folhas de cálculo que já tinhas criado ou, tocando no botão mais, criar a tua própria nova folha de cálculo.